que acreditam em apoio a nossa causa. Hoje nós tivemos a notícia de que um dos nossos investidores estava pousando na cidade e foi sequestrado por um grupo. Como é que é? Quem? Um dos nossos investidores estava no aeroporto preparando para sair e foi sequestrado. Tenha em mente que os fatos que aconteceram e que vocês acabaram de me relatar, imaginamos que pode ter sido por parte desse Conor. A missão, tarefa que a gente tem para vocês é identificar quem fez o sequestro do nosso apoiador e negociar de uma maneira em que ele saia vivo e ileso. Todas as coisas que vocês têm partem desses apoiadores barra investidores que nós temos. Se a gente perder um que seja, os outros podem começar a pular fora. E isso pode ser um grande problema para toda a nossa causa, certo? Precisamos que isso seja feito sem derramação de sangue e da maneira mais pacífica possível. Ele é um dos nossos apoiadores majoritários da causa. Precisamos deles vivos, dele vivo. Eu não sei como que eles conseguiram essa informação e isso vai ser algo que vamos investigar mais a fundo. Porque nem vocês têm a informação de que nós temos investidores. Então essa é mais uma parte do conhecimento que vocês vão ter sobre a nossa causa, certo? Precisamos dele vivo e sem derramamento de sangue. Precisamos entender o porquê ele está sequestrado. Correto? E quem sequestrou ele já tem ciência disso? De quem ele é? De o que ele faz para vocês? E o porquê eu acho que já está até um pouco óbvio, não? Pelo que eu estou vendo, os caras estão com bastante recurso aí que eu nem imaginava que eles tivessem. Exato. Então a gente não sabe qual é...